Se você ainda não está por dentro do que aconteceu no capítulo 61 de Boruto, você está no vídeo certo. Irei resumir o que aconteceu nesse capítulo. Me acompanhe até o fim, hein? Sou o Lucas Chimenez, bem-vindo ao Lucas Assuntos. O capítulo começa mostrando os personagens Boruto, Kawaki, Shikadai e Inojin. Boruto mais uma vez está comprando um pack de cartas para ver se tem a sorte de tirar o Sasuke, que é a carta que ele mais quer, mas mais uma vez ele não consegue. Todos eles percebem um ninja em constante vigilância a Boruto e a Kawaki, observando eles. E Boruto não esconde a sua revolta em relação a isso. Shikadai diz a ele que isso é necessário, pois eles não sabem em que momento o inimigo virá atacar. Nesse momento, Inojin explica a eles que existe uma barreira sensorial ao redor da vila, que verifica automaticamente quem entra e quem sai de Konoha. E ele explica que não existe dois indivíduos com o mesmo chakra. Ou seja, a barreira verifica o chakra de quem entrou, consulta o banco de dados de Konoha. Se não existe nenhum registro, tudo indica que aquele ali é um invasor. Eles até se indagam se aquele ninja que estava ali observando eles iria lutar contra Cold, caso ele aparecesse. Mas Inojin diz a eles que provavelmente se Cold aparecesse, quem lutaria com ele seria Sasuke e Naruto. Kawaki, ao ouvir o que Inojin falou, lembrou imediatamente do que Amado tinha lhe dito anteriormente. No caso, ele diz que se Naruto enfrentasse Cold no mano a mano, muito provavelmente ele morreria. No decorrer da conversa, Inojin se gaba um pouco das habilidades do seu clã Yamanaka. Mas fala que só existe uma maneira dos movimentos não serem sentidos pelos ninjas sensoriais daquela vila. Que é apagando a assinatura de chakra. E Kawaki presta bastante atenção nesse detalhe. A cena seguinte mostra Sasuke indo ao encontro de dois ninjas que estão vigiando uma das marcas de garra de Cold. E em seguida, ele se aproxima da marca para examiná-la. E ele fala para os ninjas que acredita que o Cold não irá aparecer através daquela marca. Ao ser questionado por esses ninjas, ele diz que não tem nenhuma prova concreta disso, é apenas uma intuição sua. Em seguida, pede para os ninjas continuarem seu trabalho e vai embora. É engraçado que enquanto um desses ninjas reclama do Sasuke, o outro acha ele super incrível. Caralho, o maluco é brabo. Porra? A cena muda para Shikamaru no terraço de um dos prédios de Konoha. Conversando com um dos ninjas que tinham estado com o Sasuke agora há pouco. E esses ninjas relatam a Shikamaru o que aconteceu. O mesmo diz para eles ficarem tranquilos que o Sasuke estava fazendo apenas o trabalho dele. Em seguida, Amado aparece puxando conversa com ele. Dizendo que nunca esperava que o Cold fosse dar esse grande trabalho que está dando. Em seguida, ele puxa um cigarro para fumar. E naquele momento, Shikamaru diz a ele que é proibido fumar naquele local. Sendo que o próprio Shikamaru estava fumando. Hipocrisinha, Shikão. Shikamaru fala para Amado que acredita que tudo o que está acontecendo está sendo conforme o planejado por Amado. Amado mais uma vez se defende e muda de assunto. Dizendo que está surpreso pela ligação que Kawaki criou com Naruto. Shikamaru comenta que queria muito que Cold tivesse desistido de se vingar de Konoha. Amado diz que isso seria ótimo se fosse verdade. Shikamaru finaliza a conversa dizendo que isso seria uma surpresa muito bem-vinda. A cena seguinte mostra Kawaki saindo de casa. Dizendo que vai apenas levar o lixo para fora. Ao notar que estava sendo observado. Ele pula dentro de uma árvore. E sai logo em seguida. Não levantando nenhum tipo de suspeita do ninja que estava observando ele. Ao Kawaki entrar em casa. Boruto observa aquilo com desconfiança. Pois ele está achando tudo aquilo muito estranho. A cena muda para Kawaki saindo de dentro da árvore na qual ele tinha pulado antes. Deixando claro que o Kawaki que entrou na casa era apenas um clone das sombras. E Boruto percebeu isso. Eu também. Mas Boruto percebe que o ninja sensorial que estava vigiando eles. Não percebeu o que o Kawaki fez. E pensa que o Kawaki que está dentro da casa é o verdadeiro. Boruto se pergunta porque só ele percebeu isso. Em seguida ele lembra do que Inojin tinha dito na conversa do começo do capítulo. Em relação a apagar a assinatura de chácara. E ele se dá conta de que Kawaki estava fazendo isso. A cena muda para Ada observando Kawaki com seu doujutsu seringan. E ela fala para Cody que Kawaki estava se movendo para algum lugar. E ela fica surpresa ao perceber que Kawaki estava usando a habilidade de apagar a assinatura de chácara. Que é a habilidade de um Otsutsuki. Em seguida Cody se traz a transporta para uma de suas marcas de garra. Em uma floresta próxima a Konoha. A cena volta para Boruto questionando o clone de Kawaki que estava na casa. Perguntando como ele conseguiu fazer aquilo. E Kawaki se dá conta de que Boruto é o único que percebeu isso. Devido as suas ligações de Otsutsuki. A cena volta para Cody sendo guiado por Ada na floresta. Até Kawaki. E ele diz a ela que irá encontrá-lo. E perguntar pessoalmente por que ele estava fazendo aquilo. No caso né. Fugindo de Konoha. E aí o que você achou desse capítulo? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante hein. Eu particularmente acho que o Sasuke vai chegar antes ou bem no começo da luta. Entre Cody e Kawaki. E já estou ansioso por isso. Se inscreve no canal e ativa as notificações se você gostou do meu conteúdo. Para você saber quando eu lançar um vídeo novo. O vídeo de hoje fica por aqui. Próximo mês estarei de volta falando sobre o capítulo 62. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!